Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês o filme de drama inspirado em um dos livros de crimes reais mais famosos. Se você gosta de filmes angustiantes, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre 3.096 dias em Cativeiro, um filme que foi baseado no sequestro de Natasha Kampuche e que está disponível no HBO Max. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! Embarcando cada vez mais na onda de filmes inspirados em crimes reais, a dica de hoje é 3.096 dias de Cativeiro, um filme bem tenso e angustiante que foi lançado em 2012 baseado no livro autobiográfico de Natasha Kampuche, chamado 3.096 dias, sobre uma garota que foi raptada e mantida em cativeiro entre os anos de 1998 e 2006, totalizando oito longos anos. E o filme está disponível no HBO Max. Eu lembro perfeitamente que quando eu tinha uns 14 anos eu lia esse livro e foi bem impactante. E ele narra a história de Natasha que aos 10 anos de idade foi capturada em uma rua de Viena. Ser sequestrador era um técnico de telecomunicações de 35 anos que a manteve em uma cela subterrânea da sua casa por mais de oito anos, exatos 3.096 dias. O filme retrata sua vida ainda em liberdade enquanto garota, passando pelo período de isolamento completo do mundo exterior, onde sofreu abusos físicos, psicológicos, tortura e fome, além de sua fuga e a readaptação à vida em sociedade já como adulta. Esse caso de Natasha Kampuche foi um dos mais longos sequestros de que se tem notícia e um dos mais dramáticos casos criminais na Áustria. Se você curte filmes baseados em fatos e crimes reais e nunca viu esse filme ou sequer ouviu falar do livro, que ele se tornou um best seller precisa dar uma chance. Só relembrando que ele está disponível no HBO Max, então já aproveita e vá assistir hoje mesmo porque você não vai se arrepender. E aí, você já assistiu a 3.096 dias? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esqueça de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!